Parque, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa última atividade da semana, né? Amanhã vocês têm outras coisas para fazer. Vamos lá! Hoje é dia 24, dia 20, quinta-feira. Hoje vamos fazer arte. Olha que legal, hein? E a caixinha 7, tá bom? 24, número 2, mais número 4. Olha só, dois números juntos, não vamos esquecer, tá, pessoal? Vamos lá, caixinha 7? Lembra que a gente faz a sequência do jeito de viver na floresta? Então, olha só, nós vamos falar sobre teatro, tá? Teatro, o que é teatro? São aquelas pessoas que ensinam alguma coisa. Por exemplo, eles podem fazer de conta, eles fazem de conta que eles são um personagem. Podem fazer de conta que eles são palhaços, Podem fazer de conta que eles são mágicos, Podem fazer de conta que são bailarinas. Então, as pessoas que fazem esses teatros, São pessoas que fazem de conta. É como se nós estivéssemos brincando, né? Quando nós fazemos aquele faz de conta, nós colocamos fantasias, Vocês fazem de conta que vocês são alguém ali, não é? Então, vamos lá. No teatro de improviso, as personagens são identificadas. Por quê? Os artistas que as representam mostram muito como elas são e como vivem. Além disso, cada artista usa algo que anuncia as características das personagens, Como mostra a imagem ao lado. Agora é com você. Olha só, pessoal, vocês podem observar aqui, ó. Cada um deles tem algum objeto que dá para identificar quem eles estão representando, não é? Como vocês. Se vocês colocarem uma fantasia de um personagem que vocês gostam, Por exemplo, as meninas colocam lá da Ladybug. Pronto, né? Vocês viram a Ladybug. Os meninos colocam lá do Menino Gato. Pronto, vocês viram o Menino Gato, né? E é nós que conseguimos identificar por isso, Porque vocês têm alguma característica, alguma coisa. Se colocar uma máscara, a gente vai entender quem é vocês. E assim por diante. Aqui, o que eles colocaram? Colocaram chapéu, cabelo, nariz, palhaço, né? Dá para a gente entender que eles são palhaços. Então, o que é que vocês vão fazer? Desenhe um objeto que poderia diferenciar um artista do outro. Se na história tivéssemos as seguintes personagens. Um homem friorento. O que nós poderíamos desenhar que um homem friorento usaria? O que é friorento? É um homem com frio. Então, qual objeto que este homem com frio usaria? Que nós poderíamos entender que estaria representando um homem friorento. Pensem aí, hein? Geralmente, as pessoas com frio usam o quê? Né? Quando a gente está com muito frio, o que nós usamos? Aí, vocês vão fazer aqui embaixo, ó. Do homem friorento, tá? O homem vai ajudar vocês aí. Depois, o menino que faz mágica. Qual objeto que o menino que faz mágica teria? Que a gente já entenderia. Vocês fazendo o objeto, olhando o objeto. A gente sabia que ele seria o menino que faz mágica. O mágico. O que o mágico usa? Ele usa, geralmente, né? Aqui na cabeça. Tem um negocinho nas mãos. Pra fazer a mágica. E aí, vocês podem estar fazendo aqui, tá? Do menino que faz mágica. E aqui, do homem friorento. Somente um objeto. Se quiser fazer mais de um, não tem importância. Mas aí, vocês vão fazer alguns objetos aqui. Ok? Aguardo a atividade de vocês. Bom final de semana. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.